As chuvas deste fim de semana no Rio de Janeiro causaram a queda de barreiras em três trechos da BR-101 neste domingo. Equipes de plantão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já liberaram o tráfego. Também no domingo, a lama invadiu o acostamento em um trecho da BR-116. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, acionou a concessionária responsável, que fez a limpeza e também liberou o tráfego.